E aí gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer resenha da linha Pós-Coloração com Gucci Berry da Bio-Extratos, né? Que é uma linha que foi recomendada aqui por vocês e eu venho testando assim muito, muito mesmo nesse último mês pra trazer resenha aqui pro canal. Então nós vamos ver quais as propriedades dessa linha, né? As promessas dela pros nossos cabelos e os resultados que eu venho obtendo utilizando no meu tipo de cabelo. Então gente, como eu falei pra vocês hoje, nós vamos ter resenha da linha Pós-Coloração com Gucci Berry da Bio-Extratos, que é uma linha que vocês me recomendaram muito, né? E se vocês me recomendam muito, eu com certeza testo no meu cabelo e eu venho testando bastante essa linha no último mês e no início desse mês também pra trazer resenha pra vocês, né? Uma resenha bem completa e bem explicativa. E a linha toda é composta por um shampoo, um condicionador, tem uma máscara de tratamento, tem um finalizador e tem um fixador de cor que é um sachezinho que vem com a ação mais profunda aí e de ação mais rápida também nos seus fios. Eu comprei a linha toda aqui na cidade que eu moro, achei um preço assim bem bacana, bem acessível mesmo pra uma linha toda aí pra tratar os cabelos. E a linha então, gente, é voltada pra cabelos principalmente, né? Voltados pra cabelos coloridos. Como vocês sabem, meu cabelo não é colorido, essa cor dele aqui é a cor natural, esse preto aqui, pretinho básico, é a corzinha natural do meu cabelo. Então não quer dizer que somente quem tenha cabelos coloridos possa usar essa linha, né? Qualquer cabelo pode usar tranquilamente, mesmo porque como eu já falei aqui pra vocês, esses produtos voltados pra cabelos coloridos e pra cabelos cacheados, cabelos ondulados, são mais potentes, né? Possuem uma ação hidratante mais potente que pra um cabelo que é naturalmente mais seco, mais áspero, mais ressecado, mais rebelde, cai muito bem. E o componente principal da linha é o extrato de Gucci Berry, né? Que inclusive vem descrito aí bem na frente da embalagem. E ele é um ativo antioxidante, riquíssimo em vitamina B, vitamina C e vitamina E, que vai ajudar a combater os radicais livres, fazendo com que a cor que você passou no seu cabelo se mantenha firme, se mantenha fixa por mais tempo. Além de doar muito brilho e maciez ao cabelo e doar força aos fios. Além do extrato de Gucci Berry, a linha também conta com óleo de Dendê, né? Que tem uma ação nutritiva e hidratante também. Vai doar brilho, maciez, sedosidade, combater as pontas duplas, opacidade e envelhecimento, além de doar muita maciez aí aos cabelos. Ela conta também com o Panthenol, que é um ativo mais hidratante, que vai doar hidratação pros fios, né? Fazer com que seu cabelo retenha mais água e se mantenha macio, brilhoso e super hidratado. Tem também o composto de proteínas vegetais, né? Que é a proteína do arroz, a proteína hidrolisada do arroz, da soja, do milho e do trigo. E no site da BioStratus, você pode ver lá também com os ativos da linha Luminocore, que é uma tecnologia exclusiva da BioStratus, que vai interagir com os pontos de danos oxidativos, reparando a fibra capilar, repondo massa, hidratando e reativando o brilho dos cabelos. Então ela tem aí, como vocês podem ver, vários ativos hidratante. Gente, é uma linha totalmente hidratante, que no seu cronograma capilar você vai colocar aí, obviamente, na sua etapa de hidratação. A linha completa é liberada pra técnicas de low pull, tá bom? Não é liberada para no pull, o shampoo, obviamente, né? Como todo mundo sabe, só é liberado pra técnicas de low pull. E os demais itens possuem silicones insolúveis na composição, que os tornam, né, proibido pras técnicas de no pull. Então nós vamos começar resenhando aqui os itens de acordo com a ordem de aplicação no cabelo, né? Eu vou começar falando, então, do shampoozinho, que vem aqui nessa embalagem de 250ml. Gente, eu gostaria de fazer uma pausa dramática pro cheiro dessa linha. É um cheiro maravilhoso. A linha toda tem o mesmo cheiro, né? E pra quem gosta de perfume, é um cheiro muito parecido com aquele perfume Olympia da Paco Rabanne, gente. É muito parecido. Parece que eu passei realmente um pouquinho daquele perfume no meu cabelo toda vez que eu uso essa linha. Por esse motivo, eu gosto muito de usar esse finalizador, o finalizador da linha, no meu cabelo. Mas voltando aqui, né? O shampoo vem nessa embalagem de 250ml. Ele é um shampoozinho transparente, tá? É um transparente com fundinho meio rosado, meio salmão. Acho que pra lembrar o Gucci Berry, né? Que é o componente principal aí da linha. E ele é um shampoozinho um pouquinho grosso. Eu não sei se é porque o tempo aqui tá mais frio e ele acaba ficando mais denso, tipo como se fosse um gelzinho, sabe? Eu acho que quando o tempo ficar mais quentinho, posso ser que ele dê uma despessada e fique um pouquinho mais líquido. Mas ele é bem grosso, ele se espalha com muita facilidade no cabelo. E ele faz muita espuma nos fios. Eu acho que por isso ele consegue ter um rendimento muito bom mesmo aí nos cabelos. O pH dele é 7.0, tá? É um pH que eu não gosto muito pra shampoo, né? Eu prefiro usar shampoos que variam o pH até no máximo 6, mesmo que eu tenha o cabelo natural. Laura, eu acho que pra quem tem coloração no cabelo, o ideal seria realmente um pH até 6. Eu acho que 7 é um pH um pouquinho mais básico e corre o risco de não manter tanto assim a cor do seu cabelo. Por mais, né, que ele não tenha sulfato aqui na composição dele. Ele tem alguns sulfatantes mais suaves. Mas de qualquer forma, mesmo ter esse pH 7.0, ele não chega a ser um shampoo tão agressivo. Mas como a proposta dele é ser um shampoo, fazer uma limpeza mais suave aí no cabelo, eu também acho que ele não faz essa limpeza tão delicada aí nos fios. Eu daria um 7 aí, né, se a gente fosse balancear a limpeza e a delicadeza dessa limpeza que ele faz no cabelo. Mas de modo geral, o shampoo que eu recomendo, não sei se pra quem tem cabelo colorido seria uma boa pedida, porque o meu cabelo, que é natural, ele consegue fazer uma limpeza assim, sabe, um pouquinho demais, que eu acho que deveria ser um pouquinho mais delicada aí no cabelo. E depois que tu faz a aplicação do shampoo, né, tu vem com a aplicação da máscara, que vem nessa embalagenzinha aqui de 250 gramas, gente. Vem 250 gramas, mas rende por 500 gramas, porque ela tem realmente um rendimento maravilhoso aí no cabelo. A máscara, ela é branquinha aqui, como vocês podem ver, e ela é densa, sabe? Dá pra virar do ponte tranquilamente, que ela não vai cair. Só que ela não é grossa, ela é fluida, ela se espalha muito bem, ela desliza muito bem. Por isso que ela consegue ter um ótimo rendimento. Deixa eu cheirar aqui um pouco, gente, essa linha é muito, muito cheirosa. E ela tem meio que um efeito teia, sabe? Quando tu coloca assim na mão, que faz assim, fica aquela citeinha. Então, ela é um pouquinho liguenta quando tu vai espalhar ela no teu cabelo. Por isso que ela consegue realmente deslizar muito bem aí nos cios. O tempo de ação da máscara, gente, é de 2 minutos. Que amor, que maravilha! Máscara de ação rápida, dá pra fazer a aplicação direto aí no banho. E a aplicação é como qualquer outra máscara, ela não tem mistério. Tu vai lavar o teu cabelo com o shampoo da tua preferência, se tu não tiver comprado o shampoo da linha, né? Eu comprei o shampoo da linha, então fiz a lavagem do meu cabelo com o shampoo, enxaguei meu cabelo, tirei o excesso de água com a toalha. E aí tu vai fazer a aplicação da máscara, mecha por mecha, sempre lembrando de luvar muito bem. E ela é uma máscara desmaia-fios, como diz aqui na própria embalagem. Não chega a ser um 10, assim, de desmaia-fios, tá? Mas eu acho que eu daria um 8, porque ela realmente deixa o cabelo muito macio, muito soltinho, muito molinho. Tu vai aplicando o produto no cabelo e o cabelo já vai desmaiando, já vai derretendo. É uma das máscaras preferidas do momento, com certeza. Ela deixa o cabelo super, hiper, mega power, hidratado, super macio, super soltinho. E quando tu vai aplicando, ela não é aquele tipo de máscara que tu aplica e já some do cabelo. Mas tu deixa o tempo de ação, que é 2 minutos de dias. Quando tu vai enxaguar, o produto já tem sido absorvido por todo o teu fio. É uma máscara realmente maravilhosa, eu realmente gostei muito. Já falei aqui pra vocês em outros vídeos e eu recomendo, assim, com toda certeza. Então, se a máscara deixa o teu cabelo maravilhoso e o fio condicionador deixa o cabelo melhor ainda, Tipo assim, quando tu acha que não pode melhorar, pode melhorar e vem com a aplicação do condicionador. Ele vem aqui nessa embalagem, né, de 250ml também. Ele é um condicionadorzinho branco, a linha toda é branca, né, não tem coloração branca. Eu tenho essa ausência de cor branca. Ele é branquinho e ele não tem esse efeito de teia como a máscara, né. A máscara tem um efeito teia, assim, bem forte. O condicionador tem um pouquinho também, mas não chega a ser tão forte quanto a máscara. E ele, gente, é realmente um condicionador maravilhoso. Mas eu esqueci de falar o pH da máscara pra vocês, tá? A máscara tem um pH de 4.0 e o condicionador tem um pH de 3.5. Então, por isso, né, por esse motivo e pelo fato de ele ser um condicionador também, né, ele consegue desmaiar e selar, né, esse processo de desmaiamento de fios aí na aplicação do teu cabelo. Então, ele é um condicionadorzinho bem fluido, ele desliza com muita facilidade, ele rende muito bem, tu não precisa de muito produto. E é aquele tipo de condicionador que tu sabe a que veio, né, porque ele realmente funciona de verdade. Tu sente que ele sela com chave de ouro o tratamento aí no teu fio, porque ele deixa o cabelo muito macio, muito molinho, muito soltinho, muito desmaiado de verdade. E aqui eu posso dizer que o desmaiamento dos fios merece um 10, com certeza, da nota 10, porque o cabelo fica incrível. Eu tô encantada com essa linha, gente. Realmente vale muito a pena. E se tu utilizar a máscara, tenta comprar também o condicionador, porque vale muito a pena usar os dois juntos, porque um complementa a ação do outro aí nos fios. O condicionador eu gosto de deixar de um pouquinho no meu cabelo, tá? Eu acho que vale a pena deixar de um minutinho, um minutinho e meio, dois minutinhos, pra que ele consiga selar de fato aí o teu cabelo e condicionar os fios. Depois disso, tu vai enxaguar teu cabelo, né? Enxaguar teu cabelo, retirar o excesso de água com a toalha. E vi com a aplicação aqui do finalizador, né, gente? Esse finalizador maravilhoso, que deixa o cabelo com cheiro incrível. Ele vem aqui nessa embalagem de 150 gramas também. E ele tem uma consistência, assim, de creme, sabe? Só que ele não é muito oleoso, ele também não é muito leve. Eu acho que vale a pena pesar, adosar um pouquinho a quantidade que tu vai passar no teu cabelo. Mas tem gente que passa o quê? Uma gota, um caroço de feijão. Então, eu acho que o caroço de feijão não é o ideal pra você passar um finalizador aí no seu cabelo. É tipo protetor solar, gente. Tu não vai passar uma gotinha e fazer aquele negócio render a vida toda. Tem que passar a quantidade de ideal pra que consiga realmente englobar aí todos os seus fios. Ele não pesa, assim, com tanta facilidade, tá? Agora que o meu cabelo tá natural, ele tá pesando com mais facilidade. E ainda assim, usando essa quantidade que eu tô mostrando pra vocês, ele não consegue pesar os fios. O cabelo fica bem soltinho, fica um aspecto realmente bem bonito. Tem que ficar com aquela aparência de cabelo encebado. E o que que é o amor desse protetor, né? Que além dele ter essa proposta aí de antioxidante, de preservar a cor do teu cabelo, de deixar o cabelo realmente mais brilhoso, ele também tem proteção solar, né? Vamos botar aqui um coraçãozinho pra pós-coloração da lipidistratas. Eu adoro protetores térmicos, finalizadores, leave-ins, qualquer coisa que tenha proteção solar no cabelo. Vale muito a pena. E ele deixa o cabelo incrível. Além de deixar o cabelo super macio, super soltinho, super leve, né? Controlar muito bem o frizz do cabelo, como vocês podem ver. Deixar o cabelo muito brilhoso. Ele também protege o cabelo, né? Dos danos causados pelo sol. Depois da aplicação aí do protetor térmico, né? Tu vai secar o teu cabelo, finalizar o teu cabelo da forma que tu quiser. Pode secar com secador, pode deixar secar naturalmente. Eu finalizei o meu cabelo como eu sempre finalizo aqui pra vocês, né? Sequei o cabelo com secador aí, sem auxílio de escova, sem auxílio de chapinha. E no final de tudo, eu usei uma escova pra modelar as pontas, né? E o resultado, gente, é esse aí que vocês estão vendo. O cabelo fica incrível, minha amiga. Fica realmente muito incrível. Muito macio, muito hidratado, muito sedoso, muito brilhoso. E é aquela hidratação que se mantém no teu cabelo por muito tempo. Não é tu fez no dia, no dia seguinte tu não sabe mais o que é que tu fez no teu cabelo. Tu consegue sentir o teu cabelo hidratado até a próxima lavagem. Eu tenho usado somente essa linha, praticamente somente essa linha, né? Porque não tem como eu ficar também usando somente uma linha aí durante o mês todo. Mas eu tenho usado praticamente só ela aí nos meus cabelos. E meus cabelos estão super saudáveis, ó. Super macios, super brilhosos. Dá realmente um resultado de salão aí no teu cabelo. Se eu fizesse uma escova no meu cabelo, com certeza estaria parecendo quando eu tinha saído do salão, né? Sem falar o brilho que ele deixa. Deixa o cabelo realmente muito brilhoso. É uma linha que eu super recomendo, tanto pra quem tem cabelo colorido, quanto pra quem não tem, né? Se você tem o seu cabelo super ressecado, super armado, não sabe mais o que fazer, invista nessa linha que com certeza o resultado, gente, vai ser incrível. O resultado que ela deu no meu cabelo é maravilhoso. Além de muito tratamento, muito embelezamento e também muito cheiro aí pro cabelo. Porque o cabelo fica realmente muito, muito perfumado. Mas é isso aí, né, gente? Esse é o vídeo de hoje. Esses são os produtinhos da resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que eu tenha falado tudo também, que tenha ficado tudo claro. Mas se ficou alguma coisa que eu não falei, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, podem botar aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em responder vocês, né? Em ouvir a opinião de todo mundo. É sempre bom compartilhar ideias. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam disso aí. E sim, deixem aquele joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar o vídeo, não é, meu amigo? Compartilha também, isso ajuda mais ainda. Um super beijo e até a próxima.